Aviso rápido, antes de começar esse vídeo galera, vai tá rolando um código lá no Instagram Tanto do Natal quanto do Ano Novo, tá soltando um aí em cada data comemorativa Então já me segue pra não perder, vai tá rolando, pega essa oportunidade E esse é o avisozinho de hoje, bora lá pro vídeo Então galera, fala, beleza, é nóis, valeu Hoje chegou aí nessa nova caixa, caixa doce de Natal Onde a gente consegue aí a skin do novo pet e também essa skin de arma natalina Mas tirando isso não teve muita novidade dos eventos de Natal Porém vai chegar uma coisa bem maneira, é no... Provavelmente já amanhã, antes mesmo do Natal, na véspera do Natal Onde a gente vai tá tendo a chance aí de ganhar o item muito bom Dropando em caixas no final da partida Lá na gringa o item vai ser o cubo mágico E eles já divulgaram lá, já tá tudo certinho, vai tá vindo mesmo Você vai jogar e você vai ganhar o cubo mágico Porém a gente ainda não sabe qual vai ser o prêmio aqui do nosso servidor Como vocês sabem, normalmente a gente não consegue uns prêmios tão bons assim Porém a galera tá hypando, tá falando sobre a possível chegada do novo dino Natais passados, que foi vazado aí Que a própria Garena BR já postou no Instagram dela falando que ele vai tá chegando no Natal E a galera tá falando que ele possa vir, essa caixa que dropa o cubo lá na gringa Que possa vir dropando esse dino Já que a nossa Garena já até anunciou a chegada desse dino no Natal Mas ainda não tem nada confirmado A gente sabe que vai ter um evento aí dropando algum item bom no dia 25 No dia do Natal mesmo Mas o item em si, a gente não sabe qual vai ser Além disso vai ter algumas novidades Alguns eventos que vão tá chegando em meados de amanhã Pro Natal também tá rolando E do Ano Novo também Mas mais novidades eu trago do Ano Novo nos próximos vídeos Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a Loja Misteriosa galera A Loja Misteriosa, a gente ainda não tem certeza que ela vai tá chegando Mas se ela tá chegando, ela vai ter que chegar ou amanhã ou no máximo depois de amanhã Se passar disso, infelizmente a gente não vai tá tendo a Loja Misteriosa esse mês Eu acho que também por vários eventos de Natal, de Ano Novo Talvez até a gente não tenha Mas a gente não tem nada confirmado A gente tem que esperar pra ver se ela vai tá chegando Mas se tiver, é no máximo até depois de amanhã Porque a Loja Misteriosa sempre chega uma semana antes de acabar o mês aí, né Ela sempre chega antes da chegada do próximo passo Que é no dia 1º Eu quero que você comente aí se você quer que tenha a Loja Misteriosa E se você acha que vai ter esse mês ou não Pra ver aí quem vai tá acertando quando tiver chegando ou não Nos próximos dias Mas tem muita coisa boa pra chegar Lá na Gringa chegou esse evento, como eu falei, do Cubo Mas também chegaram alguns outros eventos que vão tá dando Hayato Vão tá dando Mouko totalmente de graça E aqui eu tenho certeza que a gente vai ter algum tipo de novidade dessa Relacionadas já aparecendo amanhã de manhã E sendo concretizada, né Sendo realizadas começando no Natal, no dia 25 A gente tem essa Loja Misteriosa que pode chegar ou não E esse evento aí que provavelmente vai trazer o Dino Natalino Que é um novo Dino bem interessante E se você quiser aproveitar a Loja Misteriosa aí com o código de Do cartão, né, Gift Card É só me seguir lá no Insta, como eu falei no início do vídeo Que eu vou tá sorteando lá dois códigos pra vocês Mas é isso aí, é nóis, valeu Valeu